Agora que as temporadas voltaram e tive probleminhas né, como vocês entendem Agora se vai começar pra valer as tretas desse cara aqui Na sobrevivência do multiplayer Opa, parece que tem outro Sim, R1 O negro e teve o Camaro Jogada de mestre hein cara E como é uma vorta, nessa faixa o Sim R1 não fica tão fraco comparado aos Camaro e os BMW da vida Mas contra a VUCA aí não vai ter jeito, o Sim R1 é mais fraco Só porque você tá usando a configuração da capacidade máxima, é uai Como sempre vou deixar a sonagem na descrição para ver qual se adequa melhor pra você Rapaz, isso é que eu chamo de começar com o pé esquerdo Comparando a Home Age É, é bom Estamos nos arpes de novo, só que no trajeto normal E sim, dá pra chegar ali com a campeã com esse cara Só porque o Sim R1 é um carro extremamente balanceável Oxe, o que que foi isso? Nossa, só porque eu tava elogiando essas coisas acontecem Tá, para de chorar e termina a corrida Desculpa, foi sem querer Ah droga, esqueci de pegar nitro Vai chegar em segundo só por sua tamanho e incompetência Ah, da próxima vez eu vou começar a falar, elogiar melhor esse carro E não sei porque diabos geral começam a usar, estão usando a MP48 nessa faixa Ela não é boa Tudo bem que tem a melhor seguração do jogo e pá Mas em corrida de uma volta, não sei se é rentável Eu prefiro usar a MP48 em ranks baixos, tipo 1480 Em pistas como o Citor 8, as Arpes Só vamos Isso não faz besteira dessa vez, tá amiguinho? Opa, Mega Rineira Finalmente vamos disputar o X1 contra esses dois Já que esses dois caras são extremamente parecidos Em velocidade e desempenho no geral A diferença é que o Mega Rineira acelera mais O Sim R1 tem melhor duração de nitro Eu mesmo pensei em fazer um teste com esses dois Já que eu tenho eles, né? Nossa, tá disputado Ei, caramba Leg da... Leg da pula Parece que o Mega Rineira também tá tendo probleminhas de internet Então se você vai testar esse cara contra o seu Mega Rineira É, uai No que podia dar errado? Vocês podem até não saber Mas o Sim R1 tem velocidade fake positiva Mas é uma diferença muito pequenininha Assim como o Runge Rover e o Alpha Julieta O modificador de velocidade é 100,0 É 100% É 100,07 Ou seja, uma diferença microscópica a mais Então é seguro dizer que o CRU Pega com a 493? É Ainda tem que saber o ranking daquele Mega Rineira Não sei se foi um X1 aceitável Mas vamos ver o ranking dele Olha, tava maior do que eu 1687 Ele realmente teve um probleminha Mas esses dois caras são extremamente próximos no desempenho Eu mesmo vou fazer teste entre eles Podem aguardar Sim R1 e Mega Rineira Turnados para multiplayer Podem aguardar Vai ser demais E agora o Westminster Opa, aquele Mega Rineira de antes? Tá bom Um X1 contra ele de novo Eita, acabei me atrapalhando Tá bom Tá bom, vamos lá Ah, de qualquer forma Eu tenho que pular aqui Opa Parece que ele não quer deixar eu chegar em primeiro Já que ele ficou Com probleminhas em toque Não vai deixar Eu chegar em primeiro agora Mas com um pouquinho de dedicação Nada mais justo do que umas boas curvas Pra chegar em primeiro de novo É assim que se chama de X1 Esse foi bem melhor do que lá em Tóquio Fora que esse Mega Rineira tá bem melhor turnado do que o meu Acho que o meu tá em 1681 Eu fiz vídeo dele Pode procurar na playlist Correndo no multiplayer Vamos lá Vista da montanha Ah, só até que ele é MP425 Outro testezinho básico Já que no ranking 1500 Ela detona o CR1 Mas quando é pra cima Aí o jogo vira Vamos fazer a rota mais segura Porém Não recomendada E também eu não trago como o Rio de Janeiro Muitas vezes Nossa, esse cara tá aqui ainda Meu Deus Vem pra cá Isso Esses LEDs Estão mais de 9000 Mas graças a A boa balança e velocidade do SIM R1 Eu consigo chegar primeiro Detonando a MP425 em casa Nossa, era uma 1591 Nossa É o mesmo ranking que eu tenho E sem querer ganhou de um Vulcan Nem eu sabia que tinha um aqui na sala 1586 Aí o CR1 detona E pra finalizar Nevada em duas vortas E temos o Vulcan aqui Será que vamos conseguir sobreviver a ele? Nossa Esses LEDs aí Eita Nossa Nem obedeceu Já era Pra quem não sabe Desde o vídeo que eu fiz do SLK Já não é mais aquele celular Que eu tenho O pequenininho da Motorola E sim O bom e velho Samsung Galaxy Grand Duos G2 Caramba Você trocou um Ruizinho Por um mais velho ainda É, mas Fique sabendo Que foi com esse celular Que eu comecei E o canal Tá certo Que tem legs E pá Mas Você tem que se virar Com o que tem pra fazer Não é? É E como geral Prefiro os comentários Em vez de musiquinhas Eu tô deixando rolar assim mesmo Na verdade Eu tô em dúvida Sobre usar este cara Ou a Mercedes SLK Pra subir Subir pontos No multiplayer Já que não é de elite É um carro bem balanceado Pode disputar X1 com o Vulcan Se o cara vacilar hard Ah, esse é o Falcon Dá licença Eu tô passando Fora do título Pra ser nosso Que eu dei pra este vídeo Que eu tô começando A dar Títulos Ruizados Em vez de Padronizados Tá Vamos acabar Por assim mesmo Vamos pular aqui Pula Pula meu filho Nossa Que Vulcan branco era aquele Que que tinha acontecido A Mercedes chegou primeiro Mas Bom É isso O vídeo vai acabando aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa seu feedback Nos comentários Se inscreva no canal E não se esqueçam De apoiar Deixando o like E ativando o sininho Caramba Olha isso Um Vulcan 1708 Como é que pode Uma coisa dessa É aquele Vulcan branco Era de 1679 Ah Ele quitou Minha noza 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 Bigabau Olha isso Que crueldade Tá Pelo menos Eu ganhei pontos Eu não ia Só ia ganhar Daia Mercedes Se eu não tivesse vacilado Fazer o que Falou E vocês vão gostar Bastante desse carro Tá Eu gastei toda a minha grana Só pra turmar Não sei se eu já falei isso Mas vou falar de novo Isso mesmo De 3 milhões Só tô com 300 mil Fui